Música Naquele tempo Jesus disse aos judeus que nele tinham acreditado Se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará Responderam eles Somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém Como pode dizer, vós vos tornareis livres Jesus respondeu em verdade, em verdade eu vos digo Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado O escravo não permanece para sempre numa família Mas o filho permanece nela para sempre Se pois o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres Bem sei que sois descendentes de Abraão No entanto procurais matar-me Porque a minha palavra não é acolhida por vós Eu falo o que vi junto do pai E vós fazeis o que ouvisteis do vosso pai Eles responderam então O nosso pai é Abraão? Disse-lhe Jesus Se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão Mas agora vós procurais matar-me a mim Que vos falei a verdade que ouvi de Deus Isto Abraão não o fez Vós fazeis as obras do vosso pai Disseram-lhe então Nós não nascemos do adultério Temos um só pai, Deus Respondeu-lhe Jesus Se Deus fosse o vosso pai Vós certamente me amaríeis Porque de Deus é que eu saí e vim Não vim por mim mesmo Mas foi Ele que me enviou Palavra da salvação Glória a vós Senhor Se o Filho vos libertar Sereis verdadeiramente livres Irmãos e irmãs A palavra de Deus hoje para nós Na primeira leitura que ouvimos de Daniel Do profeta Daniel e no Evangelho Nos fala sobre ser livre Libertação A palavra libertar Na primeira leitura nós vemos Esses três jovens na fornalha ardente E a temática O debate deles com o rei Com o Nabucodonosor, o imperador É qual Deus pode vos libertar Das minhas mãos? Perguntou o rei, não é isso? Então vamos começar pela primeira leitura Profecia de Daniel Versículos de 14 a 20 Sidraque, Misaque e Abidnego Não se contaminaram com os banquetes do rei E nem ofereceram adoração ao ídolo Que o rei havia feito Uma grande estátua dele mesmo Para ser adorada E um pequeno parênteses Nós confundimos ou simplificamos demais O que vem a ser adoração Os nossos irmãos protestantes Têm muita dificuldade, por exemplo Com as imagens e qualquer gesto Que a gente faz Para uma fotografia Seja impressa Seja em forma de imagem Porque tudo eles chamam de adoração Eu acho que você já viu, por exemplo A cena de um rapaz Se ajoelhar aos pés de uma moça E oferecer uma flor para ela E falar Casa comigo Ele está adorando a moça? Por óbvio que não Adoração, minha gente É muito mais do que um joelho no chão É muito mais do que dar uma flor Adoração significa Colocar no lugar de Deus Contra Deus É isso que é adorar um ídolo É pegar algo ou alguém E colocar no lugar de Deus No sentido de colocá-lo Contrário a Deus Mas eu escolho por ele E não a Deus Isso é adorar algo Adorar alguém Nós adoramos a Deus E a Deus somente Adoramos a Jesus Cristo E Jesus Cristo somente O Espírito Santo E o Espírito Santo somente Nós adoramos a Santíssima Trindade Mas o que o rei está pedindo Dos meninos aqui É um ajoelhar-se Contrário a Deus Jogando fora a fé E indo viver Conforme aqueles deuses Deixa eu te fazer uma pergunta Se você ficar muito amigo E muito devoto de São José Você vai viver contrário Aquilo que Jesus Cristo ensinou Ou vai viver de modo mais próximo Fiel e exato O que Jesus Cristo ensinou Você vai viver Mais intensamente Profundamente Fielmente Aquilo que Jesus Cristo ensinou Onde é que está a adoração ao ídolo aí? Se você ficar muito devoto Afetuosamente próximo Da Virgem Maria Se você rezar o terço todos os dias Você vai se distanciar Daquilo que Jesus Cristo ensinou Viveu e pede que você viva Ou você vai se aproximar Daquilo que Jesus Cristo viveu E pede que você viva Opção A Ou opção B Quem está acordado Fala B Onde é que está a adoração nisso? Ponto Resolveu a questão Mas aí então Tem uma situação O rei disse o que? Eles foram denunciados Alguém caguetou lá Alguém mandou no grupo do Zap Lá do imperador Que tinha três meninos É bom ficar de olho Eles são gente boa Mas eu acho que eles não adoram O Senhor como Deus E aí então Ele vai prender os três E aí vai ter uma conversa Muito interessante E muito madura Para a nossa vida de fé Lá no versículo 15 O rei diz assim Se vocês não me adorarem Não adorarem o Deus aqui Que eu inventei hoje No mesmo instante Sereis atirados Na fornalha de fogo ardente Aí o rei O imperador Perguntou assim Para esses três jovens E qual é o Deus Que poderá libertar-vos Das minhas mãos? O rei está zombando aqui Ele é todo poderoso E perguntou para os três meninos Vocês vão agora Para a fornalha de fogo E qual é o Deus Que poderá libertar? Essa é a palavra Libertar A resposta desses três jovens É de deixar os cabeça branca De bochecha vermelha A maturidade da fé Meus irmãos Em três jovens Em três jovens Que muito velho E não tem Versículo 16 Os três disseram A Nabucodonosor assim Não há necessidade De te respondermos Sobre isso Versículo 17 Se o nosso Deus Se o nosso Deus A quem rendemos culto Pode livrar-nos Da fornalha de fogo ardente Ele também poderá nos libertar Das tuas mãos Ele pode todas as coisas Ele pode todas as coisas Amém? Pode todas as coisas Pode apagar fogo Pode matar você Pode fazer nós escapar Versículo 18 Mas Fala comigo Mas Estica no S Mas Se ele não quiser Nos libertar Se ele quiser Deixar a gente Morrer na fornalha De fogo Fica sabendo Ó rei Que nós Não prestaremos Culto aos teus deuses E tampouco Adoraremos Essa estátua Que você Mandou fazer A estas palavras Nabucodonosor Encheu-se de cólera Contra Sidraque Misaque Abidnego A ponto de se alterar A expressão Do seu rosto Deu ordem Para acender a fornalha Com sete vezes Mais fogo de costume E jogou os meninos Lá dentro Versículo 24 Os três jovens Andavam de cá Para lá No meio das chamas Entoando Hinos a Deus E bendizendo ao Senhor Vamos parar aqui Fica sabendo Ó rei Fica sabendo Nabuco Ele tem o poder De livrar a gente Da tua mão Ele tem o poder De apagar o fogo Mas se ele Não quiser Nos livrar Se ele quiser Nos deixar morrer Fica sabendo Mesmo assim Não prestaremos Culto Não trairemos O nosso Deus Fala comigo Fé madura Fala comigo Fé no céu Fala comigo Fé na vida eterna Fala para quem está Do seu lado O mundo Quem quer te dar É o diabo Fala para quem está Do seu lado O mundo Quem quer te dar É o diabo Foi o diabo Que falou Primeiro domingo Da quaresma Para Jesus Ajoelha no meu pé Que o mundo Inteiro é teu Tudo aquilo Tudo aquilo Que brilha No olhinho Tudo aquilo Que a gente fala Ai que gostoso Quer Com o diabo Vai até mais rápido Fica sabendo Do menino Jesus E a Virgem Maria Porque ele está Muito decepcionado Com Deus Tanto que eu rezo Meu filho nasceu Em meio às vacas Você acha que São José Queria pegar o menino Jesus A Virgem Maria No meio da madrugada Sem ter um gato Para puxar pelo rabo E descer para o Egito No lombo No lombo de um jumento E ficar lá Três a cinco anos Como migrante Sem saber falar o idioma Sem emprego Vivendo das migalhas Da providência Da caridade dos outros Que eu olhava E falava Nossa Que dó Esse casal de haitiano Aqui com nós Não sabe nem falar o português Gente Alguém tem roupa de criança Porque esse menino Só cresce Já perdeu as roupinhas Que a gente deu semana passada Você acha que São José Queria ter passado por isso? Meus irmãos Quantas coisas São José Viveu e não queria ter passado Tem mais Você acha que São José Queria ter morrido Quando morreu? A gente não sabe Quando São José morreu Mas muitos dizem Que São José morreu E o coxo Correr e saltar Para libertar os cativos Você acha que São José Quando viu que estava para morrer Não sei se ele foi ficando doentinho O que aconteceu com ele Você acha que São José Não falou Poxa Não vou na formatura dele Poxa Fala para quem está do seu lado A vida não é do jeito que você quer não E está tudo bem Fala para quem está do outro lado A vida não é do seu jeito E está tudo bem Agora aponta o dedo aqui Para mim aqui na frente Abre a boca miserável E fala para mim A vida não é do seu jeito Padre Mário E está tudo bem Está tudo bem E está tudo bem O povo de Israel Está pobre ou doente É porque você está fazendo alguma coisa Que a gente não sabe De algum modo Você chateou Deus E ele está te punindo E castigando Mas é tudo aqui e agora Demorou muito tempo Para no coração Do povo de Israel E os fariseus E os fariseus têm essa fé A fé na ressurreição Tantos deus e depravações Havia todo o povo Foi para lá E o povo começa a se desviar E por que é que se desvia? Porque tem medo Do poder dessa terra Tem medo do rico Tem medo do poderoso Tem medo do sobrenome forte Da cidade Tem medo da Tati Da Pathy Da Nath Da Rafa Da Dani Da G Da Lô Da Ju Tem medo dos homens Do Zap Quantos pecados Meus irmãos Não são cometidos Por medo E quantas conversões Não acontecem Por causa do medo Medo da cunhada Medo do vizinho Medo de não casar Medo de não ser chamado Medo de não ser convidado Medo de perder aquela vaga Que o salário é melhor Então eu vou lá E participo das bagunças Que aqueles homens Tudo participam Depois do serviço Vou para a mesma zona Que eles vão Por que? Porque eu vou ser gerente um dia A idolatria do dinheiro Do poder O medo da solidão E nesses três aqui Então tem uma palavra Eu estou na mão de Deus E ele pode todas as coisas Pode inclusive Nem me livrar E está tudo bem Está tudo bem Por que? Porque meu irmão Se você for muito rico Ou muito pobre Se você tiver saúde de atleta Ou passar essa vida doentinho Todo mundo vai morrer E nós precisamos ir para o céu É por isso que está tudo bem E claro Deus nessa vida aqui Vai nos dando sinais Da sua existência Do seu poder E da sua misericórdia Deus vai nos dar tudo Que nos encaminhe Para a vida eterna E glorifique o nome dele E aí na providência E nos designios de Deus Muitas orações são escutadas Por isso rezemos Peçamos E clamemos Muitas orações Não são escutadas Do jeito que a gente clamou Do jeito que a gente rezou Mas você acha Que uma pessoa Que muito rezou a Deus E não foi atendido Naquele pedido Quando morre Fica desamparado Pela misericórdia de Deus Fica sem a vida eterna Alguém que nessa vida Clamou E esperou por ele E ouviu dele um Não Quando Deus diz não a alguém Ele está salvando esse alguém Olha o que eu vou dizer Chega a ser ousado Nem sei se é heresia Mas é o que me vem ao coração Quando Deus diz não a alguém De algum modo Deus se torna Como que um devedor Daquela pessoa É como se ele estivesse dizendo Não vou te dar aqui Mas vou te pagar lá Deus é Deus E é esse mistério Que esses meninos Se lançaram Se entregaram E aí ele soa Para o meio do fogo Da fornalha Que é uma imagem Da dificuldade da vida E veja Eles não foram porque quiseram Jogaram eles lá Quantas vezes na vida Você precisa passar Para uma situação Que você não quis Não produziu E não plantou Alguém te jogou nela O pecado do outro Casamento tem muito disso Família tem muito disso Você não queria O que você está passando Você não plantou O que você está passando Você fala Padre Diz que a gente Cole tudo aquilo que planta Eu não plantei isso aí não Por isso Que um dos pecados Mais tristes do mundo É desonrar É ser injusto Porque você coloca o outro Para plantar aquilo Para colher aquilo Que ele não plantou Quando um filho Desonra o pai e a mãe O filho está colocando O pai e a mãe Para colher Coisa que aqueles dois Santinhos nunca plantaram Na vida Por isso que o pecado A desonra É pecado que leva Para o inferno É por isso que o pecado A injustiça Grita ao céu Quanto o pai Quanto a mãe Não plantaram A vergonha Que estão passando Não plantaram A insônia Que estão passando Não plantaram A porta da delegacia Que tem que ir Buscar Ou resolver Não plantaram O barraco Que acontece no portão Não plantaram Certos infernos E estão vivendo Infernos Vivendo cruzes Pesadas E você não plantou Isso É por isso que Desonrar É um pecado Gente Que necessita De um arrependimento De um quebrantamento Profundo Não é da boca Para fora só Porque as vezes Você está numa fornalha Que você fala Eu não peguei nem a lenha Nem acendi o fogo Eu não tenho nada a ver com isso O que eu estou queimando aqui Jesus Então a fornalha É a imagem da aprovação Da dor Do impossível E da coisa injusta Também Se você quiser pensar Por esse lado Essa fornalha Pode ser de um câncer Até um filho Num presídio Ontem uma mãe Me disse isso Perguntei Como é que está as coisas Está indo Está indo bem Agora está indo bem Está tudo certo Não Graças a Deus Nossa Padre Mas que sofrimento Que foi para mim Ver meu filho preso Mas dor maior Foi o pior momento Da minha vida Foi ver ele saindo Saindo da delegacia Saindo Abre aquelas portas Vai saindo Cabeça baixa Né Deixar o artinho Todo Eu não consigo nem De lembrar A mulher é assim Elas falam toda firme Com um segundo Elas viram Ela estava bem Eu não consigo nem De lembrar Calma 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 Passou 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 A fornalha Meu irmão E o que os três Faziam na fornalha Cantavam hinos A Deus Querido Querido Deixa eu te dizer uma coisa Quando só te restar a fé Capricha Se só te restar a fé Capricha e não murmura Se só te restar a fé Louva e não blasfema Só te restou a fé Você vai chorar? Só te restou a fé Você vai ficar praguejando Contra aquele que pode Fazer algo por você? Só te restou Deus Você quer brigar com ele? O que eles faziam Na fornalha? Cantavam hinos A Deus Agora pra cantar O que você canta? Pra cantar Tudo que a gente canta Qualquer musiquinha Que eu for cantar É porque primeiro Ela tá na minha memória A boca fala Do que o coração Tá cheio Então pra cantar É porque conheciam Esses hinos a Deus Veja meus queridos Quando a gente Tá na fornalha Quando a gente Tá no apuro Minha gente Não é hora De sofrência Você já tá sofrido Você quer se dopar Com a sofrência E aí uma coisa Puxa a outra Quando a gente Tá na fornalha É que a gente Precisa colocar Através dos olhos Dos ouvidos Leitura Música Conversas Com pessoas Que nos tragam Otimismo Que nos tragam Fé Que nos tragam Esperança Que nos tragam Lucidez Serenidade Serenidade Que nos tragam Descanso Os caras Já tá na fornalha Amigo O fogo Já tá ardendo Garçom Aqui Nessa mesa De bar Padre Não pode ouvir Sofrência Pode Quando a sofrência Te fizer rir Você escuta Aí é gostoso Saiba que o meu Grande amor Agora a gente vai Se casar Se isso aí É a tua verdade Não escuta Nem canta Que você vai terminar De se suicidar Mas se isso Não é a sua verdade Você escuta Canta e dá risada Até alegra o coração Verdade ou não é? Você tá entendendo O que eu tô falando Meu irmão Sim ou não? Tá difícil? Dá pra entender O que eu tô falando Sim ou não? Sim Porque você já tá Na fornalha ardente Fio fogo Já se acendeu Contra você Cuidado com o que você Escuta Cuidado com o que você Fala Cuidado com o que você Fica alimentando Não coloca mais fogo No fogo Não coloca mais gasolina Nisso aí Eles cantavam Hinos a Deus Eles louvavam a Deus Eles reforçavam a fé Eles proclamavam Quem Deus é E aí lá pelas tantas Já era pra ter cozinhado Os meninos Nada de cozinhar Os meninos O rei manda alguém Lá olhar Os caras voltam Falam Seu rei Tem quatro homens Lá dentro Nós estamos olhando Pela frestinha aqui O fogo tá alto Mas tem quatro sujeitos Andando lá dentro Ninguém pega fogo Aí o rei pergunta Mas eu não coloquei três Onde é que veio o quarto? Diz a palavra O anjo do Senhor Os santos padres Do início da igreja Sempre viram nessa imagem aí Do anjo do Senhor O próprio Jesus Aí você fala Padre Mas Jesus não tinha nascido Esse texto é Quinhentos Seiscentos anos Antes de Jesus Antes de Jesus nascer Como é que poderia ser Jesus Meu irmão Jesus é eterno Um dia ele nasce Assume uma humanidade E ganha o nome de Jesus Antes de nascer Ele não chamava Jesus Ele é o verbo eterno de Deus A palavra de Deus João 1 1 E o verbo A palavra Logos O filho se fez carne E habitou entre nós José olha e falou assim Jesus vai chamar esse menino Jesus Augusto Sartori Pronto Mas antes disso Ele não era Jesus Mas já existia Ele é eterno Ele é Deus de Deus Luz da luz Gerado não criado Como substancial ao Pai Portanto É uma bela imagem Mas tá É Jesus Hoje No hoje da nossa vida Que está Na fornalha ardente Conosco meus irmãos Se você quiser É São José Se você quiser O seu anjo da guarda Se você quiser São Miguel Tem alguém do céu com você Anima quem está do seu lado Fala tem alguém do céu com você Tem ninguém do seu lado Grita Pra quem está mais lá Fala tem alguém do céu Do seu lado aí Tem alguém do céu Ao nosso lado Enquanto Arde o fogo E é por isso que hoje Como salmo A gente Cantou E rezou Não um salmo Mas um trecho Do livro de Daniel Quando eles saem dali Que é esse O cântico das criaturas Onde eles vão dizer Obras do Senhor Bendizeram Bendizeram O Senhor Louvai e exaltai Pelo século sem fim Céus do Senhor Bendizei o Senhor Aí começa Águas do alto mar Baleias e peixes Passarinho Todo mundo Louve ao Senhor Mas esse Senhor Que nos salve Que nos livre Que nos liberta Que pode todas as coisas Como pode também Não fazer do jeito Que eu quero No Evangelho Vem a palavra Libertar de novo Se o Filho Se o Filho Conhecer Diz na minha palavra Sereis verdadeiramente Meus discípulos Conhecereis a verdade E a verdade Vos libertará Diga comigo Permanecer Fala Não é só começar Não é ficar dando voltinha É permanecer Fala Não pode ser turista É residência fixa Meu irmão Meu irmão O que define a gente Não é os passeios Que a gente faz Não É a residência fixa Não é? Você conhece gente Que gosta de pagar De rico nas férias? Aí tira umas fotos Uns lugares Que você fala Nossa Tá rasgando Tá nada Deve pro piquiri todinho É a residência fixa Que manda Não é? Residência fixa Que manda Permanecer E por que Jesus Tá falando do permanecer? Porque as vezes A gente já deu Uma voltinha Na palavra Uma voltinha em Jesus Fui lá Sentiu uns arrepios Por duas semanas Virei gente Tá Permanecer Isso é passeio Isso é férias Aquela missa De cura e libertação Isso é um rolezinho Que você deu Foi no acampamento Aquilo ali É uma feriazinha Que você tirou Entendeu? Ah eu fui no terço das rosas Padre Ganhou a rosa Ganhou o buquê inteiro Padre Nossa senhora Que algo comigo Que emoção Só de falar o charo É um rolezinho Que você deu É igual ir no shopping Ali em Morama E voltar Mas onde é que tu Permanece Piquiriense? É aqui Permanecer Na palavra E se você Permanecer Se eu permanecer Jesus diz Do fruto que vem Sereis verdadeiramente Meus discípulos Ou seja Verdadeiramente Você vai ser Discipulado por mim Eu vou mudar A tua vida Discípulo é alguém Que começa a andar Atrás de um mestre Depois de um tempo Ele não é mais o mesmo Ele foi mudado Ele fala diferente Ele pensa diferente Ele age diferente Ele deseja outras coisas Que nunca desejou Ele não deseja mais Um monte de porcaria Pelas quais ele andou atrás Porque é preciso Permanecer São José Maria Escrivá Diz Começar é de todos Permanecer É dos santos De Deus Você vai me ajudar A exortar Algumas pessoas Bilisca aqui No pneu De alguém Fala assim Você tem dado Uma asfaltada Na missa da quaresma Está cansando É isso? Não Porque senhora Eu vou todo dia Eu vou Eu vou Eu vou Vixe 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 É É É É É Permanecer Se permanecer Vai ser Verdadeiramente Discípulo Ou seja Vai sendo Discipulado Vai sendo Mudado Mas meu irmão Minha irmã As mudanças Que a gente precisa Passa pela permanência E aí vem um outro fruto Você vai conhecer A verdade de Deus Sobre a vida Sobre as coisas Sobre você mesmo Sobre as pessoas Sobre as coisas Que fazem parte da vida Você vai conhecer A verdade Por detrás Do dinheiro Do sexo Do poder Da mágoa Do ódio Da beleza Da feiura Do sucesso Do insucesso Você vai conhecer A verdade das coisas E esse fogo Que queima todo mundo Não vai queimar você E esse mar Que está afogando Todo mundo Não afoga você Mas você precisa Conhecer a verdade Da vida em Deus Agora como é que permanece Como é que conhece Se não permanece Aí eles começam A se gabar demais Não Nós é filho do Abraão Não pá Que eu sempre fui Católico Inclusive minha mãe Era do apostolado Daquela outra coisa Que tinha de Nossa Senhora Antigamente Como é que chama? Legião Não Não É Não sei o que De Maria Fia de Maria Minha mãe era Não sei se era o tempo Do senhor O senhor chegou A conhecer Padre Antônio Nossa Meu pai ajudava demais Naquela churrasqueira Vai se catar Meu irmão Deixa teu pai E tua mãe Para o céu Ele deve estar lá Já Somos filhos De Abraão É um barato Quando tem Batismo Por exemplo Essas coisas O povo vem no balcão Ai que eu precisava Batizar o menininho Eu precisava Marcar o casamento Do meu filho Eu acho um barato O sujeito não consegue Nem marcar o próprio casamento É a mãe dele Que vem marcar o casamento Dele com o padre Eu fico olhando Falando Deus A gente já sabe O final dessa história Daqui dois anos Jesus Misericórdia Advogado, psiquiatra E padre Vai aparecer Mas tá bom Ai Não padre Porque assim Foi tudo feito Nessa igreja Ai Ai tem emoção De falar A gente casemo A gente batizemo A gente crismemo A gente sempre ajudemo Tá Mas a pergunta Que eu estou sentindo Vontade de fazer É você é daqui Do Piquiri Então só faz dez anos Que a gente não se encontra Meu Deus Ah, mas nós somos Filhos de Abraão Aí Jesus disse Você é filho de Abraão Pratica as obras de Abraão Você tem tanto orgulho Da tua mãe rezadeira de terço Quando é que você vai rezar um? Você tem tanto orgulho Que o teu pai Foi ministro da Eucaristia Era um homem muito de igreja Quando é que você vai vir Na missa todo domingo? Coisa preguiçosa Emburradinha Ah, porque nós é Fio do Abraão No outro evangelho Jesus ainda vai dizer assim Fio do Abraão E daí? Deus pode fazer essa caixa de som Essa pedra virar Fio do Abraão Fio do Abraão Todo aquele que comete pecado É escravo do pecado Que comete Você é filho de Abraão? Então pratica as obras de Abraão E qual é a obra de Abraão Meus queridos? A fé Abraão acreditou Contra toda humana esperança Essa é a grande obra A obra da fé E a fé em Jesus Cristo Como Senhor e Salvador E aí Jesus então proclamou Porque se o Filho Eu Vos libertar Verdadeiramente livres sereis E essa libertação Está disponível Para você e para mim Nós podemos Meus irmãos Viver uma vida livre Do pecado Nós podemos viver Uma vida livre Das interpéries Dos ciúmes Das invejas E termos uma vida livre Para que na nossa vida Aconteça a vontade de Deus Um Deus que pode Nos preservar No meio do fogo Um Deus que pode Nos tirar da mão De Nabucodonosor Um Deus que pode Todas as coisas Mas nós precisamos Ser livres para Ele Libertar a nossa vida Para ser um lugar Onde Deus É glorificado Amado Conhecido Caminhar nessa terra Provando a amizade De Deus Todos os dias A mão poderosa Dele conosco Todos os dias Se o Filho Vos libertar Sereis Verdadeiramente livres Agora onde é que está Esse Jesus Para me libertar Tem que saber Procurar no lugar certo Onde é que está A gente às vezes Não se pergunta Nossa você está bem O que aconteceu Rapaz encontrei um médico Botou minha coluna no lugar Você fala É que cidade que ele atende Onde é que ele está Me fala que eu vou Você precisa ir no lugar certo Não é assim Nossa o que você está tomando É que eu estou passando Um creme agora É Qual farmácia vende Onde é que está Se o Filho Vos libertar Verdadeiramente livres Sereis E onde é que está 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 meu irmão Na Eucaristia Está No Evangelho De todos os dias Está Nas nossas orações É preciso rezar É preciso fechar o olho É preciso ter silêncio Com Deus É preciso ter solidão Solitude com Deus Ele está lá Para libertar Mas onde é que nós estamos Procurando esse Filho Que liberta Se é que estamos Procurando muitas vezes Ou não estamos procurando Ou estamos procurando No lugar errado O Senhor está Na oração Deixa eu te dizer Uma coisa Tem gente Confundindo as bolas É muito bom Encher o dia Muito salutar mesmo Encher o dia Com pregação E música Do Freigios Pregação do Padre Ótimo Maravilha Melhor do que você Está escutando Muito melhor Muito melhor Mas isso ainda Não é rezar Rezar ainda Não é isso Isso é estímulo E conteúdo Para rezar Oração Oração Meu irmão Entra no teu quarto Fecha a porta E ora ao pai Que está em segredo Não adianta Passar o dia Chapando o coco Com o Freigios Como faz música boa Gente É uma traira outra Toda semana ele solta Ainda acompanha mais Eu ainda estou lá No eu te levanto Já fez mais vinte Mas isso ainda Não é rezar Rezar É ficar sós com Deus Onde é que está Deus Onde dois ou três Se reúnem em meu nome Eu estou no meio deles Fazer isso Tem memória de mim Ele está no grupo De oração Ele está no grupo De comunidade Ele está em dois ou três Que se reúnem Ao redor da sua palavra Para rezar um terço E sobretudo Sobre maneira Ele está na Eucaristia E ele é para nós Através daqueles Que nos levam a Deus A Virgem Maria São José Esse santuário As devoções todas Existe um filho De Deus Que caminha no fogo E que liberta Vamos a ele Busquemos a ele Nós não vamos ficar Sem resposta Minha gente Nós não vamos ficar Sem resposta De Deus Nós não vamos ficar Sem providência De Deus E nós não vamos ficar Sem o auxílio do céu Não vamos ficar Você poderia pelo menos Balançar a cabeça Para eu saber Se você cresce Se você concorda Se está fazendo sentido Para o seu coração Porque não sei Se você fica assim Não sei se estou falando Com um católico Com um ateu Com à toa Você pode pelo menos Fazer assim É verdade Amém Glória a Deus Alguma coisa você faz Por favor Nós não vamos ficar Sem a força do céu Amém Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Amém